Música 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 Fica entre nós Polícia, lembra de alguma? Ah, lembro de uma ambuladora ela não podia ver se sendo e era uma cena Era uma cena que a personagem dela ia saltar em paraquedas E ia rasgava junto lá E começava a sair sangue pra caramba Só que era muito... o filme era muito tosco Dava pra ver que era muito falso Aí a gente dirige na cabine junto com o técnico Estúdio ali na frente Então você não vê direito o tubulador Era no estúdio da Alba Aí de repente o técnico fala pra mim Ah, tá caindo Aí eu tô pensando que é a cena Que a menina tá pulando paraquedas Não, a tubuladora A tubuladora desfaiou Aí a gente teve que parar Dar água pra erva, sal pra erva, voltar a dublar Por uma questão ética Não vamos falar o nome da Raquel Marinho Porque a gente não vai entregar a colega aqui, tá? Fica entre nós também Vamos lá Bom, nós temos aqui as fichas de cada um Vamos fazer as perguntas direcionadas agora Daqui a pouco a gente vai passar o telefone pra plateia Nosso querido Francisco Preto Com uma voz mais baixa, mais insinuante, mais perigosa Então, é uma coisa que eu já faço há algum tempo Os vilões Eu gosto de fazer desde o estilo Channel 1 Já fazia pulão E gosto de fazer agora também Abra a língua, caçador de vampiros Também fazia um vampiro maior Todo especializando em fazer vampiros Com vozes ameaçadoras e tal Mas foi legal Foi uma experiência bem legal Gostei O ator é ótimo E quando o ator é legal Aí é... É tudo mais fácil, né? Só vestir a cara dele Com a voz da gente Com a emoção E... Foi bem bom Eu gostei de fazer Foi divertido Bacana Nelson, você fez o Black Champion Ryder Também muito ferido Pela galera Meus amigos de Macara Ó O pessoal aí gosta bastante Black Champion Ryder É... Só os mais velhinhos que lembram, né? É... Que estão anunciados Cara, revisou bastante O pessoal lembra É... Só os mamães É... Charivan Charivan também Charivan, é... Golpe fatal Charivan É... Conta um pouquinho pra gente A experiência da dublagem E o Tom Satis, né? Que tem uma velocidade Por exemplo No desenho baixo Cara, quando eu comecei a dublar Era a época dos Tom Satis Era o que bombava na televisão, né? Eu... As primeiras dublagens que eu assisti Foi... Foram... Vendo essas séries Foi vendo essas séries, né? Na época A primeira vez que eu entrei no estúdio E a primeira vez que eu dublei também Que eu fiz uma cena no Roseril Que o Bretas tava explicando pra vocês como é Foi justamente em... Flashman E Bretas fazia o... É, Flashman Exatamente Aprendi a dublar vendo o meu colega dublar Ele que me ensinou muito e tal Enfim... Ela era fazer o quê? A voz da experiência, né? Ela era pequenininha Tinha as cores de idade e tal Enfim... É... Então, nessa época que eu estou puçado Foi ali que a gente... Pelo menos eu, né? Foi ali que eu comecei a aprender a dublar Fazendo pontinhas Nos outros seriados e tal Até que surgiu a chance De protagonizar Porque eu era uma voz nova, né? Então, ó... Bota ele ali Leva jeito com ele Me plantaram pra fazer o... O Chariband Foi o primeiro protagonista que eu fiz Então, assim... Gosto, muito De ter um carinho especial Pra eles tão puçados Por causa disso Foi ali que eu comecei Foi ali que eu comecei a dublar A aprender Aí eu fiz ponta em vários outros, né? Machine Man Jiraya Jivan Lion Man Coco Five Aí surgiu o Black Kamen Rider Que depois virou o Kamen Rider Black LX Enfim... Aí veio o Spill Um monte Até chegar nos animes Então, assim... Foi uma época pra dublagem De ouro pra dublagem Porque ali começou... E era mais trabalho também, né? Porque até chegar a essas séries Era um filme aqui Outro filme ali e tal Essa hora foi quando a dublagem Alavancou, digamos assim, né? Até a chegada dos animes Perfeito Nosso querido Ulisses Bezerra Ele fez uma... Uma interpretação da dublagem Muito interessante Que é justamente O Chad Brown do Snoop E foi referendado Pelo próprio criador do Snoop Conta pra gente Como foi essa experiência É... Eu era... Quando do Leia Comecei a estudar Quando criança Sempre... Por volta dos 10, 11 anos Você sempre faz um menininho Ali... Eu fiz... Jasper Ou era o menino que chamava o Jasper Ou era o cantatão mofo Não tinha muita diferença Mas... E fazia pouco alguma coisa Aí até que surgiu O Chad Brown do Snoop Veio pra dublagem Aí foi feito teste em São Paulo No Rio Foi mandado por Charlie Schultz Ele pegou e escolheu minha voz Eu até falo que eu não era um bom dublador Porque eu estava começando a minha carreira Mas... Eu achava que a minha interpretação era boa E tinha uma vantagem Eu... Tinha voz de criança Eu era criança fazendo criança Então isso convence muito mais Do que um adulto fazendo uma criança Tanto é que... Depois... Assim... Da minha geração Todas as crianças são feitas por crianças Não existe mais... Ainda existe um ou outro caso Onde adulto faz criança Mais... 99% dos filmes Quando aparece uma criança É feito pela criança Porque é tamanho mais verdade Então eu falo que foi um grande presente Aprender a vibrar com o Chad Brown E passar as emoções que eu tinha que passar Então pra mim foi... E mais do que isso É ser reconhecido como o Criador Aquele que imagina como seria a voz Então pra mim também Um presente maior Perfeito, perfeito Então vamos lá Alguém do público tem pergunta para os ocupadores? Quem aí? Quem aí? Nossa, ninguém quer saber da gente Então vai embora Calma Tem uma pergunta aqui Nada de punho pessoal, hein? Então vamos lá Qual o seu nome? Fábio Fábio Sua pergunta vai pra quem? É pra ele aí No Chirio Vai pro Chirio Então vai a sua pergunta Mais cabeludo Eu queria saber que Quando você começou a vibrar Como você falou na época do DocuSax Você imaginava que você ia fazer tanto sucesso Como você faz atualmente? Não imaginava Não dá pra gente imaginar Era um trabalho que eu queria fazer desde criança Eu já assistia aos desenhos da Rana Barbera Eu imitava tantas aquelas vozes Desenho animado Então assim Era um desejo que eu tinha Fui ator profissional Vem desse disco Eu escolhi minha profissão Será toda E aí fui atrás da dublagem Era um trabalho A gente quando faz um trabalho que gosta O que você quer é simplesmente fazer aquele trabalho O prazer tá ali No que vai repercutir aquilo depois A gente não tinha ideia de como seria, né? Como eu falei Isso só veio a acontecer Esse reconhecimento, digamos assim Mas alguns anos depois Com os amigos Colegas nossos Que começaram com a dublagem Já tinham Quando eu entrei 20 anos de dublagem Será que tinha tudo isso? 10 que fizeram O Brezas tinha 80 anos de dublagem Já quando eu comecei Então assim O pessoal Não é reconhecido Não sabia Sabia da existência deles E eu já fui perdido aqui Eu não sei nem o que eu tô falando aqui Já esqueci sua pergunta É porque eu tô com velho Preciso de aposentar Você já não sabe o que eu tô falando Já faz bastante tempo Eu não tinha 80 anos Você era uma criança Mas eu não tinha 80 anos Teste lidado Alguém mais tem pergunta? É no público Vamos pegar aqui Qual o seu nome? Donato Donato, sua pergunta vai pra quem? Não sei Então, qual a pergunta? Vocês dublam Vocês vão dublar o Cavaleiro de Podia com o Céria Ômega? Olha, Ômega já terminou a dublagem Nós já dublamos na primeira temporada Já acabou, a gente já fez Já fiz uma participação Era uma única cena Linda e tal E a gente já fiz A gente tirou o Ulisses Também fez E o Chico Mundo, né? Que é o mais famoso Mais querido Não participou Não é? Tá cego, mudo e surdo Já faz no tempo E aí Não participou Mas nós estávamos lá No Ulisses E fizemos um evento Agora nós acima Obrigado Então esse Na próxima temporada Eu só feliz com essa temporada Tem o personagem O Cavaleiro de Podia Está bem apagado O curumário falou Tira de novo E bota yoga E volta ao chão É? Foi ótimo Perfeito, perfeito Aqui Aqui Eu sei Não dá pra escutar Fica aqui, querido Seu nome, por favor O que vocês acharam melhor? Animes? Bonsados? Ou séries no japonês? Uma novela mexicana Olha, dublar a série Você vai falar de aposição Dublar a série no japonês Não é fácil Porque às vezes Tem uma palavra Dessa mania japonês E tem uma frase inteira Pra falar E a gente tem que preencher Aquelas bocas E seguir e tal E o japonês É muito expressivo Tem uma coisa De bater a cabeça Márias vezes e tal E eu acho São os sacos Mais difíceis De dublar Porque são pessoas De verdade Então você fica Bem militado Tem que criar Partido Dali O desenho Tem uma coisa Mais caricata Tem uma coisa Mais heróica E as bocas As bocas Também não são fáceis Porque o desenho A polícia Aplicar da boca A chulapa Nesse tamanho E você tem que preencher E sair correndo Atrás daquela boca Não é simples A gente quando vai fazer um desenho A gente faz várias vezes A gente erra Tem uma cena Então no anime A gente faz Repete aquilo Até acertar Depois de uma certa experiência Depois de um tempo A gente já faz Com mais tranquilidade E erra menos Mas ainda assim Percebe aquelas bocas Eu acho Eu acho mais fácil Dublar Um filme Uma série Quando você está dublando Um ator Mesmo Porque o ator Respira também Que nem eu respiro Interpreta E principalmente Os que falam inglês O americano Que 80% Que a gente faz Vem do mercado americano Então assim Eles têm uma maneira De falar Próxima da gente Em português Eles falam Eles não abrem muito a boca Então você Começou junto Fez as pausas E a pausa Se engana bem Dublar por exemplo O espanhol Uma novela Sul-americana É muito difícil Porque os desgraçados Calam com a boca Desse tamanho E as sílabas Não batem direito E aí você Pô As palavras São parecidas Com o português Mas não viram Na mesma posição Na frase Então você vê o carro Tá fazendo assim Tá ouvindo outra coisa Por isso que a maioria Fala assim Nossa novela Essa é tudo mal dublada Não é que é mal dublada Não dá cara A bocona dos caras É difícil Faz um exemplo aqui comigo Se eu fosse o personagem E você estivesse fazendo a voz Não Você tem que falar assim Igual o sul-americano Fala Entendeu Zabem o bocão Aí o cara Vem o bocão Fica Ah E naquela hora Você tem que falar Ih Então fica Ih É muito estranho Enfim É difícil Mais difícil E outra Desenho Não respira Se o maldito Do desenhista Ela esqueceu De fazer as pausas Ou enfim Se ele desenhou Antes da voz original Que não é muito comum Mas acontece Aí bota lá O maldito Batendo um pouco E não respira nunca Você tem que correr atrás Como falou Ih Não tem onde respirar Tem que puxar o ar Do pé Lá pra caber tudo Enfim É mais difícil O bom de tudo É que a gente estivete Qualquer coisa Eu gosto mesmo De dublar Filme de sacanagem Que aí é só Aí é uma beleza Porque Fica só Fica com dor de cabeça Mas Tranquilo Pode decorar o texto Não posso decorar o texto O filme de sacanagem Ele desrespira Não é Não é Não é Você que já dublou Muito filme de sacanagem Ah Não lembro Eu acho que O desafio da profissão É exatamente isso Você É Pegar e dublar De qualquer idioma Transformar em português E bem O grande problema Hoje em dia É que Como acaba tendo Uma avalanche De produtos E os clientes Não necessariamente Prezem pela qualidade É tudo Vai, 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 vai Que a gente acaba Não fazendo Da melhor forma possível Então O mais legal É dublar Empresas Que te dão Possibilidade De você fazer Um trabalho artístico Não simplesmente Produzir, produzir, produzir Porque a dublagem É um trabalho artístico Não é um trabalho Que o pessoal Ah, você tem que fazer 40 peças Por minuto Não é isso Às vezes tem que fazer um trabalho artístico E às vezes A gente demora um pouco mais Do que o pessoal Que a gente produz Perfeito Perfeito Pergunta do público Que a gente tem que fazer um trabalho artístico Obrigado.